Cheguei atrasado Cheguei em um lugar qualquer Por coincidência você estava ali Fiquei te olhando enquanto você dançava Se ele cantando enquanto ele te abraçava Desce e passe morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um homem e outro O cara só te beijava O meu desespero entre ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Cheguei atrasado e encontro o amor Alguém que eu queria muito rever O tempo passou mais depressa que eu Em questão de minutos eu perdi você Em questão de um carro voltei a cidade Pra ver se encontrava você por aí De repente entrei em um lugar qualquer E por coincidência você estava ali Fiquei te olhando enquanto ele te abraçava Você me fletando enquanto ele te abraçava E nesse impasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um homem e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora De novo! Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um homem e outro O cara só te beijava No meu desespero entre um homem e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Vem embora